Salve aí, quebrada disso aí, como é que tá a morena? Tá difícil, né, de manter o contato? Quem tá falando é TH e hoje, mano, nós vamos trazer uma parada aí, velho? Não tenho nem palavras pra expressar, porque eu particularmente gosto demais quando as minas se impõem nas rodas de freestyle. Manda aquela rima, deixa muito nego, ó, no chinelinho, meu mano. Ou na sandalinha, tanto faz. E o vídeo de hoje vai falar sobre as minas que humilharam os manos na rima. Infelizmente ainda tem homem que pressiona bastante e acaba rolando aquela parada de mulher não se sente muito à vontade de colar nas rodas de freestyle por causa de rima machista, esses caras que não têm noção. Mas hoje nós vamos ignorar tudo isso que nem deveria existir e vamos trazer as melhores rimas das minas humilhando os manos aqui pra você. Então bora de vídeo? Poucas ideias na... Você falou que eu sou feia, só que essa parada aí eu vou ter que analisar. Sabe por quê? Eu vou te matar, parceiro, você não entende do legado. Agora eu sou feia, você queria namorar comigo, eu não aceitei e você ficou frustrado? Oh, 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 oh. Ela não me aceitou, mas sabe, eu chego na sessão, eu fiquei frustrado? Que se foda, chutei um aplaude e voltai pro bailão Agora cê sabe que eu tô na pista Você não me quer, não falou por suas amigas Não é não, isso é palhaçada O Tavinho virou gente grande e não tá rimando nada Cê quer voltar no tempo que cê fez Aí o sonho do Tavinho é ter de ser sete outra vez É, então entende Porque a batalha é muito mais que o filme do Adam Sandler Sua rima é horrorosa Eu não faço história uma noite no museu Em uma noite no Ana Rosa E morrendo na maldade Cê não é gente grande Cê tá na puberdade E ainda não tá rimando nada Ô puberdade, seu bigode de Nescau Eu tiro na porrada Dezessete sem demora Dezessete eu tenho Por isso tô vivendo o sonho agora É 007, isso é comum Hoje esses 3-0 a esquerda vai perder para 3-0-1 Só que 0-1 não é 0-2 Agora eu vou bater E vai ficar pra depois É missão impossível Não vi que tá com água Achei sua derrota no protocolo fantasma Tá tudo bem, mas agora tô na trama Meu filme da minha vida não é de drama Comecei em 2017 Isso é 2023 E eu tô rimando como se fosse a primeira vez A primeira vez Você perderam o puta vim É como na primeira vez Ele perderam o puta vim Cadê a punchline? Esqueceram de mim Por isso que esse trio Não alega o público Essa é a diferença Vocês é número 1 Eu número único Prova, 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 prova E esse é o filme Pra casa você vai Eu sou o maior campeão Essa é a creche do papai E papai Que luta improvisada E que também não tem Uma rima elevada Eu sei o que vocês fizeram Na noite passada Passaram a noite inteira Anotando decorada Anotando decorada Sério isso? Rima clichê Esses caras Eles são uma fraude Bata suave Eles até que baterem em nós Porque eles ganharam o primeiro round Nós vamos correr atrás do prejuízo Porque a gente é bom E é um fato Vocês ganharam o primeiro round E o nome do filme Vingadores do Te Mato É, eu sou verdadeiro Batalha é um roteiro Perdeu para o James Cameron Brasileiro Eu sou o filme E eu falto minha voz Fique rico Ou morra tentando ganhar de nós Mas tá ligado, nego Que eu te pago uma visão Porque vai ser tudo ao contrário Hoje até o Apolo vai beber Enganei mais um otário Enganei mais um otário Esse mano aqui é um salavário Devolvi o copo Que eu tô na rua Você ganhou 50 mil Vai lá e compra a sua Eu tô economizando E daí que eu ganhei 50 mil Se eu tivesse bebendo Eu tava de copo vazio Mudei o ditado Do Racionais e Itaquera Eu já ganhei Me dá seu copo Que já era Olha só Acabou falar É que nem batalha Ele quer roubar Você roubou o copo Aqui eu faço frio Geralmente rato A gente mata com Hakumi Com Hakumi Mas eu não roubei Eu tô aqui pra me divertir Parceiro Você é cuzão Você roubou da Levi's Que ladrão Que rouba ladrão Tem 100 anos de copão O que você falou Guri Barreto Ele acha que ele já ganhou Tudo vai Tudo é fase Já disse Mano Brown Vocês ficaram na fase Mas vai chegando a final Tudo vai Tudo é fase Na casa Tudo nessa vida passa Até uva passa Mas agora eu resolvo a vida E não depois Só rima é mais chata Que uva passa no arroz Uva passa no arroz Uva passa no arroz Sempre tá na ceia Não importa se tem ou não Eu quero ir na mesa cheia O que que pode? Pode até ter azuda Pode até ter uva passa Só não pode ter o juda Sabe quem que tinha uma mesa cheia? Nessa rima feia Cristo na sua santa ceia Por isso que eu tenho sagacidade Quero uma mesa vazia Só com pessoas de verdade Com pessoas de verdade Não importa se eles não gritar Minha rima tem mais qualidade É isso mesmo Eu não descobro Cristo foi traído por um beijo E pra você só beijinho no ombro Então beija seu ombro Meu mano Porque agora eu tô olhando pro horizonte A vitória do Basque nessa noite é igual recalque Beijinho no ombro Sua vitória passa longe A vitória passa longe Ela tá perto Mas eu sei que de mim ela se esconde Porque hoje eu tenho glória Se comparar com Jesus eu sou Dimas Primeiro vida louca da história елis em volta Camoa me andando seguindo Oh Reset Meu talento na metade Porque mesmo sendo pouco Ainda tem muita verdade Ou seja Eu rimo por amor Não por dinheiro Porque minha metade Compensa o seu inteiro Oh Compensa na metade Mas isso é sobre rima É sobre porcentagem, porque você se perde na localização Triângulo das Mermúde, o triângulo campeão Mas tudo bem, e você perde na contradição Porque esse triângulo não tem a maldição Por isso tá perdido aqui no coração Você é da maldição, só que eu sou da benção Eu não sou inteiro e você é ruim E eu tô te ganhando só com metade de mim Ele falou do coro, é o inimigo do ritmo Hoje você vai tomar um coro que é legítimo É legítimo, mas eu não sou pacífico Por isso agora mano, esse é o algoritmo Triângulo da Bermuda é esse palco Porque se desaparece, ninguém sabe explicar o motivo Eu não tô desaparecido, contra o trio do Aparecido Infelizmente, esses caras não é real Mesmo no triângulo da Bermuda, eu nunca perco meu sinal Ele falou que vai me ganhar só com a metade Olha o que você falou pra toda essa cidade Eu não te ganho com a metade, porque eu sou verdadeiro Comigo não tem metade, eu deposito por inteiro Mano, a minha realidade é bem diferente Vai ser feliz, mas o início é triste É, o início é triste Sim, a minha vida é um filme Daquelas que você assiste no Canal 5 E não lá no Telecine E por esse motivo eu brinco Sabe por que você não é favela? Era a fera que assombra a galera Mas foi domesticado por uma bela Uma bela que só me esticou a fera Mas não mudou o enredo Eu ainda continuo sendo a fera E ela que é a bela ainda dorme mais cedo E na Bermuda eu assombro Porque a vida é louca Eu não preciso de palco Faço descer do salto Sou a fera que assombra as ruas de São Paulo E que rua de São Paulo Eu corto suas asas na sua quebrada Voando igual NASA Por esse motivo minha rima em brasa A bela dorme mais cedo Porque ela não vê o chão de brasa Não posso dormir mais cedo Porque eu sou o homem da casa Eu também não posso dormir cedo Pois moro sozinho Meu parceiro não posso moscar Porque se tem intruso É um estranho no ninho Por enquanto você falou de cortar as asas Ainda jogo jogo Sou um dragão, cuzão Corta minhas asas Aqui eu corro Cuspo fogo Você gosta de fogo Por esse motivo, mano, eu ganho Eu não sou o estranho no ninho Mas eu vi um ninho Cerca do destranho Isso é batalha Olha esse tamanho Fifty sentia bala no peito Essa porra é de perdas e ganho É Vazia águas mortas Mas não quero nem saber Se ele entendeu que você já paga o pau Serial, quileira Que é na minha frente E eu te assassino Depois vou comer cereal Toma cereal Pode comer cereal Você pode comer o cereal Pela que você não é radical Você falou que mergulha com tudo Tem no conteúdo Presença, momento Você nem não entra no oceano E o tubarão te retirou de dentro Ele me retirou de dentro Mas não sabe que agora Eu sigo no dialeto Até porque ele nunca tinha visto Um palito de dente Que era tão esperto, né? Tá ligado, meu mano Que com a resposta é o águia Peguei o tubarão E com a cacaça dele Eu construí um barco É um barco Esse cara tá de brincadeira Pode fazer um barco Porque você nunca vai navegar Dentro da minha carreira Ele falou palito de dente Palito é pra tua sujeira Pra você é palito de dente Pra você é palito de madeira Palito de madeira Tá ligado, tá ligado, tá ligado Que eu tenho noção Nesse jeito Tá ligado, tá ligado Com o leque Tá botando na frente Tá ligado pra dar É palito de madeira Meu mano Sabe que o rap é assim Políticos usam palito de madeira Sabedurei de tobe Tem sido cupim Político, essa é a parada Pena que mano Agora a batalha Ela tá sendo gravada Porque se eu forço da pena Eu te dou uma cadeirada Você não vai ser o campeão É que o peito de desplorada 3, 2, 1 Pai, mas o da pena ainda é inimigo Aquele que trampa fazendo notícia Quando o irmão são da favela Morre ele que vai lá Do aluco e pra mídia Ele vem na cadeirada Sabe quem é essa criança? Eles ligam pra cadeirada Não pra mesada Que falta criança Pão, 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 pão Eu já sou sensei Maria tentando nascer bonita igual o Chico Eu tentei Não ser moleque com você Me afastei Por que você tá com o CC? Agora eu sou feia Agora é assim Em todas as outras batalhas Você dava em cima de mim Sinceramente, eu mando a improvisada É sempre assim Quando a mulher não quer no final da história Ela sai como errada Tá ligado meu parceiro? Eu sei dos valores Eu dava em cima de tu quando eu tinha 5 mil seguidores Já era Tô famoso, acabou a humildade Já passei no tempo De fazer caridade Você acha que foi rima? Você não desanima Você não, 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 nada Vem que você grita que você é só Mas você tá só pra mim ser piada Sei que ele tava aproveitado Mas tem um legado E ele tá fazendo R.A.B. Você vê que até 5 anos parado Tem muito mais história do que você Você não manda bem Eu te atropelou tipo um trem Finge, eu sou tipo um menos Você vai morrer quando escutar o gang Sabe qual é o problema meu parceiro? Eu não tenho história Eu tenho história na batida Aí nem história Leste é o D.A.B. Nós não chamamos Mas a gente vai seguir E aí 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 Eu tô na tua frente agora Não Você fala de Bênus, né Por isso que eu faço Beste na rainha e no bang É que o cabelo do Bênus é meu bem Eu vou pintar o meu também Depois que eu arranca meu sangue Você tem história na leste Eu tô pintando o que eu faço assim Tenho uma história na leste Na norte, na aldeia E você nunca ganhou de mim Você é atacado por isso que agora Sabe o que é escravo? Vou ganhar uma batalha e sinto Bênus Diferente de você Não vivo na sombra dos outros Não para de falar da vida Não entender o que é trajetória A questão é rima na batida Eu percebi Felipe Se eu parei tomar miragens Você gadozou na frente De um homem de maquiagem Rima de 3, 2, 1 Rima! Como eu tô pensando que você não é ligeiro Conheço que ela não ativeste com o legado Acho que você tem com o inverso Depois da batalha ele te ensina Ela fazia delineado Por isso que agora Eu digo uma batida Porque ele fez uma batalha Você nunca fez na vida Ele nunca fez na vida Mas de frente Você não enfeite Porque eu tô nessa batida Eu sei que a maquiagem Ajuda a autoestima Você ensina o delineado Eu te ensino a fazer rima É o pior MC do ano Esse é o troféu desse garoto E o seu troféu Melhor em gol Já com o pau do João O que ele fez na batalha Eu não faço na vida É porque a minha história Não é só like e curtida Tá bom Eu vou pegar um troféu pra ti Nem merece um troféu Nunca foi MC Mas eu vou Batendo Você falou que me batam E nota quebrada Por isso eu vou te buscar Na sua pra te mostrar Que você nunca foi nada Vem, tudo bem Será que a maquiagem Você sabe quem toca Até porque eu não gosto Com uma dos outros Eu gosto com a minha própria chota Eu tenho é muito enorme Olha só ninguém Olha que ridículo Eu conheço o 2x0 O nome do meu título Aaaaah MENH MVP Que por isso eu mato em cima da instrumental Com 13 anos eu fiz história Cê tem quase 30 até hoje Cê não fez igual A4 Fiz sim Tanto é que eu ganhei o Nacional Calma meu parceiro Que whey protein não é massa cerebral Ele corpou do Miro Na verdade Eu conheço o Mário Que te comeu atrás do armário, te deu um mortal e comeu ao contrário Ele fala que ele conhece o Mário, mas você se engana que o Mário é otário Você foi fazer ao contrário, você escorregou e caiu na banana Aê, aê tubarão, você tem uma rima, você é a que não percebeu Eu vim da Bahia, meu nome é Ninguém, fala pra gente quem te comeu Aê, 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 aê Ele é o Míriu, não tá legal, já pra mim, você é o Káidbo, Káidbo tá no meu pau Você tá ligado que agora já acaba, você tá ligado que é só rima rara Esse cara tava na olimpinha, daí especialista em salto com o Mara Mó, babu estranho, esse é o compromisso Irmão, cair de boca no pau A sua prima tá fazendo isso Mas eu só não entendo, cê sabe? É por isso que eu vou te dizer Você ganhou o nacional, legal Coloca o nacional pra rimar pro você Olha o nacional rimando comigo Minha prima cai de boca no pau E o Tiago e o pequeno que inveja Ele vem lá fazendo e quer fazer igual É por isso que ele só batalhava Ligou pro bondi em companhia Mas a boca tava ocupada Aê tubarão, eu vou ter que olhar pra sua cara E falar que cê gosta muito de salame A sua prima, ela é japonesa O sobrenome, sugiro que me mame Se não liberar o cartão, você passa fome Ah, cartão araribóia Eu te mato nessa vida, sabe que aqui não tem troia Bagulho tá doido, eu rimo na moral Seu cabelo igual gabate fundo Você filho do Ronaldo, era caviar no almoço Mas você não pega moça, tu pega moço Pega moleque, tem gogó e fala grosso E quando vai ver elas comem o seu brioco Tô cuidado pra não se encegar Tu fica comendo o traveco Só vai te atra, você quer ser uma estrela Mas o seu pai dá um teco E você nunca vai achar Sinto do pica-pá amarelo, quem lembrou? O seu pai cheira escama O seu pai dá um teco Pancadão ouvindo belo O seu pai com o nariz amarelo O seu pai com o nariz amarelo Ele pode cair da rucu Ele pode dar o cu Preto igual o Zubumafu Preto igual o Zubumafu Paranada de banana Corre amada de marmelo Você chega escaralhado Com um peixe no chinelo Então mano, pega a visão Você tá ligado que sua rima é horrorosa S2 do pica-pau A sua prima só gosta do Visconde Quando o Sabo goza E aí Porque eu tô com o microfone na minha mão Nego, isso é tipo alucinação A cara do basque, a moto E a placa Hoje arrasta o chão Pum, pum, treco, chaco Hoje você vai sumindo a minha frente Mão, olha na sua frente Hoje tem um oponente Sabe por que que eu sou peste? Nego, eu vou ouvir do seu peste Hoje vai ganhar batalha O MC que for mais Zona Leste O MC que é mais Zona Leste Esse é o MC do Magulho Ele é muito Zona Leste Sendo uma tartaruga ninja de Guarulhos, tal? Mas tem que já criar uma parada Só que você vai ser forte Já tem que você vai rodar Criado pela Zil jogando pela Norte Roda suave, você é atleta Só que isso vai ser indiferente Ele falou que é atleta Só que você trobou o Marco Fels na sua frente Esse cara é decorada Ele é o Michael Phelps Acabou de mostrar o que ele faz Nada O João, você é Frank Ele vai beber uma pinga Antes de ser, já taruga ninja Foneguinho do Piratininga O João, 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 o João Vai tomar um parceiro aqui na improvisação Você veio, ele não veio Porque ele é feidão Tá ligado meu parceiro aqui Tu não tem meia calça Tá pelo rosto Tu vai sonhar sangue de balsa Tá ligado Como que eu te bato Eu moro a perante o versado Sabe o que que acontece É que eu te bato Eu tenho meu dom E sua prima lá em casa Ela quer o meu bombom Para com isso que dá bom Aí tu é escroto A sua prima é do neblão E tu é escroto Ela veio pedir no batom Mas ela vai ganhar garoto Fatorado Tá ligado, tá idiota Tu tem cara de choquita E também cara de chacota E a outra minha prima Tá ligado, eu vou explicar Quer comer a minha prima Agora eu vou explicar Sabe o que que acontece Aqui eu só cria Minha prima tem sim Um ano comendo O Pedro Feliz Tá da rua Porra O Pedro Feliz 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 Aí, o papo resto Tá ligado, agora pode falar Isso seria cancelado Se fosse no meu lugar Tá ligado, meu parceiro Que eu vou te falar Eu sou pedófilo Eu sou filósofo Quer dizer que eu sou quem tem que lamar Você tem que lamar Tá querendo matar o soto Vai tomar no seu cu Dê um beijo com o extrato Sabe o que que acontece Acabo com essa esperança A cara de quem sabe Que perdeu pra tua criança Esse réu é a criança Ai menor, cê tá ligado Eu vou sagaz Bordinho, tu tá bebendo Refri direto demais Super Nani Você vai ficar triste Desculpa te informar Mas Papai Noel não existe Eu quero que se for da porra Do Papai Noel Você vai pegar o princete aqui Vê no meu saco Sabe o que acontece Você é moleque Chama Super Nani Eu ensino pelo que é rap E se você gostou desse vídeo Meu brother, minha brother Você pode dar o like aqui Se inscrever pra ajudar a gente Na meta de um milhão de inscritos Isso vai fazer muita diferença E essas minas aí quebraram tudo Ajuda você a nós quebrar tudo também Com conteúdo diário Se você ainda não conhece o meu trabalho Cola aqui embaixo Que tem um monte de link Pra você acompanhar Eu vou ficar feliz demais Se você puder E é isso Aquela filosofia aí Pra quem gosta de dar Aquela filosofada É a seguinte Em batalha de marido-mulher Não se mete a colher Satisfação É nós que tá quebrada Vamos que vamos